Isso, mais um ano aí com a FETEC, com sucesso de novo, né Orlando? É, isso que é gratificante pra gente. E a cada evento que acontece aqui é sempre um sucesso, né Marcia? E eu vejo a importância dessas crianças hoje terem um conhecimento que nós não tivemos, né? Da importância da preservação, do uso do solo, do meio ambiente, de toda a sustentabilidade que nós precisamos. Talvez se nós tivéssemos quando criança aprendido isso, nosso planeta não estivesse tão degradado. E vejo também as potências discutindo muita coisa, né? Discutindo desenvolvimento, crescimento, o progresso. E me pergunto de que vale tudo isso se nós não tivermos um ar de qualidade, uma água de qualidade, um alimento de qualidade, né? E o planeta pede socorro. Isso é muito importante. Essas ações que o Correio Integral desenvolve sempre, como você falou, né? Essa conscientização partiu de alunos que hoje já são universitários, que amanhã estarão aí desenvolvendo uma profissão, seja ela qual for. Mas que levam já consigo esse sentido da preservação, esse cuidado com o nosso planeta. E é exatamente isso que o Correio Integral foca. Muito conhecimento, muito saber, muita bagagem para que ao longo da vida possam ser indivíduos e cidadãos plenos, conhecedores de tudo e poderem se desenvolver como pessoas e como profissional. Parabéns por mais essa organização tão perfeita, tua, de toda a equipe aqui do Colégio Integral, né? Que levam a esse encontro tão agradável das famílias, dos alunos, né? E nós podemos aferir, então, o quanto nossos filhos estão cada vez mais sem limite para aprender, né? Eu fico feliz com tudo isso, viu? E eu posso garantir que o resultado disso também tem muito parte de vocês, dos familiares, da dedicação de todo mundo. É uma família grande, né? Nem diga. Então, a gente está feliz aí com todo esse resultado. E que cada vez essa família cresça mais. E você, amiga, você, amigo, esteja na próxima edição, também juntamente com os seus filhos, inserido nesse contexto de aprender sem limite, a vida está aí para ser vivida. Márcia, na edição da FETEC 2015, aqui do Colégio Integral. E aí, turma, beleza? Tudo jóia? Estamos aqui na FETEC 2015 do Colégio Integral. Tem várias coisas legais, assistam que vale a pena. Os alunos se empenharam bastante esse ano para poder fazer coisas super legais, super atraentes, tá bom? Atraentes. Coisas legais, coisas maravilhosas de ciência e tudo, tá bom? Assistam que vocês todos vão gostar. Um abraço! Aqui, incubadora, anel natal e os bebês estão aí porque eles nasceram antes dos nove meses e precisam de muitos cuidados, porque eles são muito frágeis. E a incubadora protege várias coisas, do frio, do calor, dos micro-organismos que vêm do lado de fora. E aqui sou eu e a Bia na incubadora e a Bela tá mamando. E aqui sou eu e a Bia e a Bela aqui. E aqui a Bia com a enfermeira e as bonecas tão representando nós três. Eu tô aqui, essa é a Tati aqui no fundo e essa aqui é a Bia. Como foi ter a gente na incubadora e quanto tempo a gente ficou? A Isabela e a Tati, que eram um pouquinho maiores, tinham um pouquinho mais de peso, ficaram 20 dias. A Bia, que era menorzinha, né? Que nasceu com 1,4 kg. Bonitinha! A Bia ficou 27 dias na incubadora. Bastante tempo, né? Bastante. E a Júlia, vai lá. Quantos dias? Eu quero saber quantos dias que eu fiquei na incubadora. Ficou 25 dias que você nasceu com 1,2 kg e nasceu de 7 meses. A gente vai explicar sobre o cabo de fibra ótica. Ele funciona assim. É como se fosse um cabo cheio de espelhos que vai refletindo. E como funciona aqui? Aqui, como é transparente a água, ele funciona que nem um cabo de fibra ótica. A água vai, ele desce e vai refletindo, como se fosse espelhos. E aí, ele pode variar de vários tamanhos. Tipo, do molde aí na sua casa até o seu computador. Ou, tipo, daqui de Bragança até São Paulo, ou daqui de Bragança até Toronto, no Canadá. Aí, eles variam de tamanho e a função dele é transformar a luz ótica, que passa dentro dele, informações, arquivos, dados, essas coisas. Oi, meu nome é Maria Eduarda. Eu estou no segundo ano. Eu vou falar para vocês o que nós estudamos e aprendemos. Eu aprendi que a lâmpada de LED, ela não gasta energia. Incandescente, ela gasta muita energia. E a conta de luz, ela fica mais cara ainda. Oi, meu nome é Paloma, sou do sétimo ano e a gente vai explicar o trabalho sobre a energia eólica. Aqui nessa maquete, a gente está representando uma cidade e aqui uma usina de energia eólica. E aqui contém uma mini bateria que com a força do ventre, ela carrega e faz ligar essas luzinhas. Eu sou o João Lucas do sétimo também e as vantagens disso daqui é a pequena ocupação de solo que o aerogerador precisa para funcionar. Oi, eu sou o Gustavo Rossato do sétimo ano e as vantagens disso aqui é difícil colocar o aerogerador em qualquer paisagem. Eu sou a Cauane do sétimo ano e eu vou explicar sobre a energia eólica também. A energia eólica é produzida pelo vento, captada com a ajuda de aerogeradores. Ela pode ser diretamente aproveitada ou ser transformada em outros tipos de energia. Música Tchau. 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 E foi bem legal porque a gente aprendeu bastante coisa e várias pessoas estiveram envolvidas no trabalho. E como é que você vê essa nova fonte de energia que nós temos, essa matriz energética, que é aproveitar a energia através do vento? Como foi para você aprender, se aprofundar nos conhecimentos a respeito disso e hoje poder transmitir às pessoas tudo aquilo que você aprendeu e tanto os seus colegas também sobre esse tema tão importante que são as fontes de energia alternativas? Ah, foi bem legal aprender sobre isso porque fala bastante coisa, é bem explicativo e a gente aprendeu também que a energia ólica, ela produz energia a partir do vento, através de três pás que tem e ela não gasta tanta energia quanto a gente gasta todos os dias e é isso. E também não polui o meio ambiente, né? Isso, não polui o meio ambiente. E assim como a Kauane e todos aqui, sem limites para aprender sempre, trazendo conhecimento, sabedoria, compartilhando esse saber e podendo levar para o longo da sua própria vida tudo o que vão aprender, se formar, se preparar para o mundo futuro. Por isso, quero convidá-la e convidá-lo também a trazer seus filhos a fazer parte desse grande colégio, dessa instituição que é uma das mais importantes hoje em nossa cidade e toda a nossa região. Afinal, proporciona seu filho a sua filha uma instituição onde não se tem limite para aprender nunca. Kauane Fernandes, na edição FETEC 2015. E é com prazer que eu quero apresentar a vocês o Jovem Pedro. Aluno do sétimo ano aqui do Colégio Integral e que vem juntamente com tantos colegas participar de mais essa edição da FETEC. A Feira de Tecnologia e Ciência que acontece aqui anualmente, levando a eles conhecimento e de uma maneira muito lúdica e participativa, podendo assimilar e transmitir tudo aquilo que estão aprendendo a respeito de tantos temas. E esse ano um tema muito importante como luz, solo e cidadania global. E fala pra gente, Pedro, como é que foi pra você participar de mais essa edição da FETEC, trazer a todos o teu conhecimento, levar tudo o que você aprendeu a respeito de um tema tão importante como esse. Bom, é minha primeira edição aqui no Colégio Integral, na FETEC, mas eu gostei bastante, eu falei sobre Alan Turing, ele é um filósofo, bem legal, matemático, tem tanto filme dele também, o nome do filme é Jogo da Imitação, mas eu gostei bastante, sim. E como você vê, Pedro, essa possibilidade da participação de vocês, né, dessa maneira tão lúdica e participativa, de aprenderem, de colocarem e de exporem tudo aquilo que aprenderam? Como tá sendo essa experiência pra você? Ah, tá sendo legal, é a minha primeira Feira de Ciências que eu já tive em toda a minha vida, mas eu acho bem legal expressar pros outros como que é o que você aprendeu e ajuda os outros também. Na outra escola que você estava, não tinha esse tipo de aprendizado? Não, não tinha. Por isso que digo sempre a você amiga, a você amigo, aqui é sem limite sempre pra aprender, por isso, traga também o seu filho e a sua filha pra estudarem com o Pedro Coca-Ueni, com tantos gênios que estão aqui desenvolvendo o seu aprendizado e podendo levar de uma maneira tão simples e comunicativa tudo o que aprendem e vão levar ao longo de toda a sua vida, Pedro, na FETEC 2015. Tchau! 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 aqui na Bradspel, a linha mais completa. E sem contar que você chega, amplo estacionamento, nas duas lojas, são dois endereços para melhor atender você, um ambiente climatizado, muito confortável, e um pessoal que vai assessorá-la e assessorá-lo.